Fala galera, aqui é o Botanoplay com a nossa série começando do 05, galera, a série que eu estou trazendo o máximo de informação, o máximo de dica, tentando mostrar o máximo de coisas que eu posso sobre a evolução. Claro que é impossível trazer vídeo de todas as farmagens que eu faço, de todos os bank alpha que eu faço, não vai ficar uma porrada de vídeo repetido, né? Então algumas coisas eu tenho que farmar e fazer fora dos vídeos, tá? Mas hoje aqui nesse vídeo eu quero falar como que está a minha rotina diária atualmente no jogo, tá? Porque galera, a evolução que você vai ter no jogo vai depender de duas coisas, tá? O seu conhecimento do jogo, então quanto mais você conhece do jogo, mais rápido você vai evoluir, então tem aí no canal aí essa própria série começando do 05, tem playlist aí no canal, é que a gente já deu muitas dicas aí de tudo, né? E tem também a postila LSD 2.0 também na playlist do canal com várias dicas, tá? Então se lá, se tiver alguma coisa no jogo que você não conheça, olha nessas duas séries, ou então digita aí na aba de pesquisa aí do YouTube, digita aí, bota play, espaço LSD, espaço sua dúvida, que deve aparecer em algum vídeo aí, tá? E o que que acontece aqui, galera? O que que tem que ser feito? O que que tem que ser feito? Não, o que que eu estou fazendo atualmente, diariamente no jogo, tá? Lembrando que eu tenho a outra conta, né? Por mais que eu trabalhe, a maior parte do meu trabalho é sobre o YouTube, então o LSD é muito responsável por tomar a maior parte do meu tempo, mas minha vida no meu dia a dia não é só jogar, então eu não tenho tempo pra jogar tanto assim, né? E esse tempo que eu tenho, eu tenho que dividir em duas contas, né? Então eu jogo ali durante o dia que eu estou gravando, nos próprios vídeos eu tô jogando, né? Antes de fazer algum vídeo eu tenho que preparar alguma farmada, completar alguma missão de invasor, então eu tô fazendo, né? Jogando ali durante o dia, e eu vou jogar mais à noite. Quando eu encerro aqui meu trabalho, eu vou ali, deito ali na cama e vou ver um filme, vou ver um seriado, e tô ali com o tablet ali na cama ali, jogando tanto nessa conta quanto na conta principal, né? Então as minhas contas, né? Atualmente é a minha conta principal e essa conta, eu consigo abrir ela no emulador que eu tô jogando agora, eu consigo abrir ela no tablet, que é quando eu jogo, quando eu tô descansando. Até o meu momento de descanso, na verdade, também é um trabalho, né? E também no meu celular, quando eu estou fora, quando eu estou em alguma coisa, né? Às vezes é... eu não tô ali com... aqui no momento, e eu quero mexer nas bancadas, então eu abro no celular, né? Então eu tento aproveitar o máximo do meu tempo possível, tá? Principalmente domingo, porque domingo eu não gravo, né? Eu deixo os vídeos prontos, mas não gravo. Mas se eu tiver aqui ou em outro lugar, eu sempre tô abrindo o HD ali, nem que seja pra colocar as bancadas, é colocar os itens nas bancadas, tá? Então uma das minhas rotinas diárias, galera, é essas bancadas. Você pode ver aqui que elas já trabalharam o que tinham que trabalhar, né? Isso aqui vai acontecer direto o tempo todo. Então você não pode deixar elas assim. Claro, elas acabaram de funcionar agora há pouco, assim que acabar esse vídeo, eu vou pôr elas pra funcionar, né? E durante o dia ali, sempre que eu puder e sempre que lembrar, eu vou colocar os itens aqui pra funcionar, tipo que é o madeiro, vou colocar mais madeira pra fazer. E isso daqui, galera, é muito importante pra sua evolução. Eu falo isso em muitos vídeos, tá? Muito importante. O que vai diferenciar? Eu tô no level 28. Pode ser que tenha gente no level 150, 160, até no level máximo que tenha menos itens do que eu tenho nessa conta, porque a administração do que tem que ser feito ali, né? Essa aqui é a minha sexta conta, então eu já tô acostumado com isso aqui. E lógico, devido ao meu trabalho ser isso, durante o dia eu tenho o privilégio de poder mexer no jogo, né? Então, se você gosta muito de last day e joga, mas joga só de noite, vamos supor que você trabalha de dia e sai de noite, se der possível durante o dia, poder colocar, pelo menos mexer as bancadas no seu horário de almoço, no horário que você vai ali no banheiro, alguma coisa assim, né? Vai ajudar muito na sua evolução. Então, isso aqui é uma das minhas rotinas diárias super importantes, que é sempre mexer nessas bancadas aqui. Mesmo nos dias que eu não jogo, se tiver algum dia que eu não jogo, na verdade eu tô jogando porque eu tô entrando aqui, eu vou e mexo aqui, beleza? Então, galera, isso daqui é uma rotina diária muito importante, né? E o que mais que a gente tá fazendo, galera? Vamos sair do mapa aqui. E não se esqueça também, galera, uma rotina diária super importante é você assistir vídeo no Kawai e convidar outros amigos também pro Kawai. Você vai ganhar dinheiro todo dia. Se você não tá utilizando o Kawai, baixe ele na descrição, né? Outra coisa muito importante, galera, essas áreas que vão aparecendo, né? Como a caixa de ajuda, que além de você pegar uns itens lá, o importante é que você pega a arma, tem um vendedor, o que que tá aparecendo aqui, ó? Aqui é a pescaria. A pescaria eu ainda tô indo um pouco nessa conta, tá? Vendedor aparece, né? Então a gente vai muito ali sempre que possível no vendedor, né? Farmar. Farmar não tem como, né? Tem que vir aqui na Florestinha Vermelha farmar. De vez em quando aqui eu vou na Amarela aqui porque é mais rápido, às vezes o tempo tá menor, né? Naquele momento ali. Mesma coisa aqui na Predeira Vermelha pra pegar pedra, né? Pegar ferro. Aqui na Amarela também de vez em quando. Mas nessa aqui eu quase não vou. Quando eu vou deixar pra Amarela, eu deixo vir aqui. Porque aqui eu também consigo pegar muita madeira. Mas aqui eu pego menos ferro do que eu pegaria aqui, né? Então, geralmente eu vou ali. Banque Alfa, né? Inclusive eu abri ele aqui agora. Eu invadi um andar lá. Mas eu invadi só o segundo andar, se eu não me engano, né? Depois eu vou lá e invado o terceiro, né? Então eu tô sempre que possível vindo aqui invadindo o segundo e o terceiro andar do Banque pra gente abrir as caixinhas, né? Temos aqui, galera, a Delegacia. Na Delegacia eu vou de vez em quando, né? Tipo assim, não é todos os dias, né? Mas é sempre bom ir, né? Então eu deixo um tempozinho ali pra ir, né? Tem aqui a Floresta Congelada que eu ainda tô indo um pouco, mas eu vou, né? Não é uma coisa que eu faço todo dia, mas é sempre que eu posso vir aqui. Agora Carvalho, né? Carvalho é uma coisa que eu tento ir também todo dia, né? Mesmo às vezes não dá pra vir todo dia, mas eu tento vir aqui todo dia. Mas diariamente mesmo é farmar na Florestinha Vermelha, é farmar na Pedeira Vermelha, é fazer um andar do Banque e ir na caixa de ajuda e no Vendedor. Isso aí tem que ser feito, entendeu? Porque tipo assim, ó, vamos supor, hoje eu fui aqui no segundo andar, aí eu posso deixar pra ir amanhã no terceiro andar, eu não preciso invadir os dois. A não ser que meu tempo hoje seja de boa, aí eu venho aqui e invado os dois. Qual outra coisa aqui, ó? Então, aqui, porto, né? Porto também eu tô indo sempre que eu posso no esgoto, pra pegar peças do barco, que eu quero montar o barco e fazer uma entrega ou outra aqui. Tem as entregas lá, né? Na medida do possível dos meus itens, eu tô fazendo as entregas. Então, é mais ou menos isso que eu tô fazendo, tá? O hotel eu não tô indo mais, o hotel é bem bacana esse aí no começo, depois você já tá evoluindo o que precisa. A fazenda ainda eu tô indo pouco, tem que ir mais pra gente pegar modificação de arma branca, né? Tô indo pouco aqui. E deixa eu ver qual outro lugar aqui, ó. Qual outra localidade. Aqui é só pra evoluir a moto. A bruxa... Acho que eu não fui nenhuma vez na bruxa aqui nessa conta. Acho que eu não fui nenhuma vez, porque ela não dropa nada, né? A bruxa só serve aí pra fazer a missão do invasor, né? Ban quebrava eu não invadi, né? Eu fui só uma vez ali na entrada, mas eu não invadi, não tenho arma pra isso. E é isso, galera. É isso, deixa eu ver. Não tem outra localidade, não, né? Então é isso, minha rotina de área, galera. É invadir, pegar pedra e... Pegar madeira e aqueles itens que estão aqui. Pegar pedra e ferro, os itens que estão aqui. Pegar armas e os itens daqui. Trocar ali com o vendedor. Vim aqui farmar carvalho. Vim aqui invadir pelo menos um andar do banco. Pá! Faço isso praticamente todo dia. E sempre que possível, eu venho aqui na delegacia, eu venho aqui no porto, no esgoto e fazer entrega, e venho aqui na floresta congelada. Isso vai se repetindo. Só não tiver que ter esquecido de nada, é isso. E ficar colocando os itens nas bancadas. E vai fazendo isso até você evoluir e subir de level. Em breve a gente vai estar no level 150. Aí nessa rotina aí, vai começar a vir as missões dos invasores. As invasões. Sensacional demais, galera. Em breve a gente vai liberar o barco. Então a gente vai liberar essa parte de cima para a gente ir também. Aí a gente vai conseguir mais modificações aqui, mais armas. E vai começar a invadir Banquebravo. Talvez em um laboratório uma vez ou outra. Porque o laboratório vai ser bem mais para frente, né? E daí a gente vai indo aos pouquinhos. Não se esqueça de se inscrever também. Sua rotina diária é vir ver vídeo no canal do Balta. Se você gostou, clica nesse like. Eu sou o Balta, esse vídeo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai está com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais para cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro para ver vídeo, ele está pagando 80 reais para cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, para você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar a Kawai para ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Só que assim que abrir, você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta. Você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que está na descrição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição para cada um, você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Para mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.